Olá pessoal, vem comigo para tudo o que você está fazendo e vem ver o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para o dia dos namorados. Como decorar o quarto para o dia dos namorados? Muito fácil, você não vai precisar de gastar quase nada. E você vai usar apenas isso aqui que eu vou falar para vocês. Cartolina, eu escolhi vermelho, papel cartão, fotos, estilete, lápis, molde de coração, fitilho, cola, glitter, durex, tinta guache, tesoura, pincel, bexiga, esse papel cartolina decorado de coração e exopor. E no exopor eu vou usar, vou fazer ele usando duas coisas e um exopor só e também quis usar bombom. Fica a critério de vocês se você quer usar bombom. Então gente, como eu falei para vocês, exopor eu vou usar ele para fazer duas coisas. Desse lado eu vou fazer um mural de fotos com esse papel decorado. E deste lado eu vou cortar com estilete e vou fazer um coração. E vou pintar ele de tinta vermelha e depois vocês vão conferir como vai ficar. Uma das partes mais divertidas é você pintar e morrer de medo de manchar sua blusa. Uma das partes mais divertidas é você pintar e morrer de medo de manchar sua blusa. fazendo os coraçõezinhos, como vocês podem ver aqui. Eu escolhi usar os moldes porque eu não sou nada boa para fazer coração. E com os moldes dá uma ajudinha melhor, né gente? E com os moldes, né gente? Como vocês podem ver, eu já dei uma adiantada aqui nos coraçãozinhos E faltam os três últimos É muito fácil, tem que ter paciência e atenção Porque um errinho, você estraga os seus coraçõezinhos bonitinho Vem comigo ver o resultado do quarto e como ficou ele enfeitado Vem? Aqui eu usei bexiga e fitilhos Ficou alguns maiores, outros menores Mas aí fica do jeito que você quer, você que escolhe Como vocês podem ver, eu coloquei bexiga no chão Pendurado na porta do quarto, do guarda-roupa Coloquei na cama, usei bombons Peguei algumas fotos e fiz um mural Foi simples, mas essa foi a intenção de fazer alguma coisa Simples, que não fosse difícil e não ficasse caro Simples, que não fosse difícil e não ficasse caro Champagne lights, got behind like a trap Dreams on ice, baby you shake me up Where have you been? I needed you When it all fell apart I'm bleeding your love Don't push me away I need you to stay I want you I still want you I want you I still want you Want you Want you I still 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 want you Pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Você que não é inscrito, se inscreve Compartilha com os amigos Fiquem ligadinhos no canal Que eu estou com bastante ideia para postar sempre E muito obrigada pelas outras pessoas Que já são inscritas e assistiram o vídeo anterior Fico muito feliz E beijos